Informação, entrevistas, cobertura dos melhores eventos, a comunidade em destaque, um novo conceito de mídia. Assista agora a mais um vídeo produzido pela equipe Portal Mie. O Mega Luol 2010, que irá acontecer dia 28 de agosto, na cidade de Okaiti, em Mie, teve seu coquetel de agradecimento aos patrocinadores e empresas que estão apoiando o evento. O coquetel foi um evento de gala, vindas mulheres e homens elegantes, presentes no dia. Pessoas importantes vindas de diversas áreas do Japão estavam presentes. O coquetel foi realizado antes do evento propositalmente, devido ao tamanho do empreendimento e da estrutura que está sendo realizada em volta do acontecimento. Segundo a organização, este evento será um dos maiores acontecimentos da comunidade. A previsão é de mais de 4 mil pessoas no dia. O local é amplo e está sendo preparado um grande esquema de som e iluminação, além dos DJs de elite que irão tocar no dia. Um dos pontos altos do evento será o concurso Musa do Verão 2010. As mais belas meninas da comunidade desfilarão no palco, mostrando toda a sua beleza. Algumas das candidatas estavam presentes e deixaram um convite para os visitantes do Portal Mie. Meu nome é Maria José, me encantaria encontrar a todos no Megaluar. Um beijo para todos. Meu nome é Jéssica, semana que vem estarei participando do Megaluar. Espero vocês lá. Obrigada. Olá, meu nome é Michelle, vou participar do Musa do Verão e espero vocês lá. Oi, meu nome é Stephanie, vou estar participando do concurso Musa do Verão e aguardo você lá. Um beijo. Oi, galera do Portal. Meu nome é Caroline e estou participando do concurso Musa do Verão. Venham e esperem. Vocês vão escolher a candidata. Beijo. Portal Mie, arigatou. Um dos organizadores do evento, Leonardo Abbi, nos falou sobre este acontecimento. Olha, nós criamos uma parceria com outra casa noturna para realizar um mega evento. O Luau tem que ficar para a história, dentro da nossa comunidade. E criamos parcerias também com várias empresas de nome da nossa comunidade que estão nos apoiando para concretizar este evento. E o efeito é positivo. A gente está esperando em torno de 4 a 5 mil pessoas para este evento. Nós estamos preocupados um pouco até com o fator do estacionamento. O evento talvez não dê para todos os carros. Então a gente pede para as pessoas que forem comparecer, que compareçam cedo para garantir sua vaga no estacionamento. E o mega evento é para ficar na história. Principalmente com essa forte parceria que nós também criamos com vocês do Portal. Portal Mie, para nós foi muito importante. E quero agradecer também já antecipadamente todas as empresas que estão patrocinando a gente, que estão apoiando a gente para este evento. O sistema de som e DJs no dia vai ser diferenciado também? Claro. Para um mega evento, para um evento que nós pretendemos que fique na história, nós temos que sempre procurar os melhores DJs. Procurar fazer o som de alta qualidade, iluminação de última geração. E nós estamos preparando o evento, o evento. Ok, então vamos mandar um convite aí para o pessoal que ainda está em dúvida ou que não sabe se vai neste dia. Deixa a chamada do pessoal para eles comparecerem em massa lá no... Claro, galera que está assistindo o Portal Mie. A localização, vocês podem acessar o site do Portal Mie. Ali está o mapa com indicação por nave. É perfeito. Não tem como errar. É muito simples chegar no local. Cheguem cedo para garantir seu estacionamento. Vai bombar. Vai ser muito louco esse evento. Muitas novidades para vocês lá. Olha, nós vamos fazer várias brincadeiras. Temos várias atrações lá. Uma delas é o chope de metro, para quem conseguir entortar sem derramar o chope de metro. Outra é Tequila Boy, Tequila Girls. E o mais importante de tudo é o concurso da Musa do Verão. Nós temos lindas garotas participando desse concurso. Inclusive o pessoal que está assistindo o Portal Mie, por favor, acesse o site. Acesse e votem nas meninas. Vê quem vocês acham mais bonita. E faça suas votações, por favor. Isso é muito importante para as meninas que estão participando desse evento. Para maiores detalhes, visite a página especial do Megaluol aqui no Portal Mie, que tem a votação para a Miss Internet do concurso.